Fala galerinha, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal! Pois é galerinha, se vocês não são, esquece o que é que eles falam de João Guilherme Chico. Se inscreve no canal e ativa o sininho! Ativa o sininho aí amiguinhos! Amiguinhos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Não é verdade João Guilherme? Pois é amiguinhos! E no vídeo de hoje, João Guilherme Chico em... O Menino Que Não Tinha Sonhos Era uma vez, um menino chamado João Guilherme. Ele estava muito triste naquele dia, afinal ele nunca tinha sonho. O Chico todos os dias contava ao João Guilherme o que tinha sonhado. João Guilherme, João Guilherme! Meu irmão, eu vou dizer um negócio a tu. Essa noite eu sonhei, meu! Eu sonhei que estava numa floresta muito linda, meu! Que tinha árvores bonitas, peixinhos, um lago bem legal. Um lago de águas cristalinas, meu! Você acredita? É, Chico, eu acredito sim. Que pra mim eu tenho sonho? Nossa, meu! Tu não tem sonho? Não! João Guilherme estava ali, brincando com o seu Lego. Era um robô que ele tinha montado. Ele passava o dia brincando com o Chico, mas naquele dia ele estava um pouco triste. Minha irmã, João Guilherme, eu estou percebendo aqui que você está um pouco triste. Mas por que você está triste, meu? Porque tu não tem sonho, hein? Ah, pois eu tenho muito sonho, meu! Eu tenho muito sonho! Essa noite eu sonhei com a Floresta Encantada. Outra noite eu sonhei que tinha ganho muitos brinquedos. Muitos brinquedos mesmo, meu! E Chico ficava ali, contando pro João Guilherme que tinha sonhos. Mas João Guilherme, por incrível que pareça, nunca teve um sonho em sua vida. Mas João Guilherme, meu, não fica triste, não! Não fica triste, não! Porque um dia tu vai ter sonho, meu! Tu vai ter sonho! João Guilherme continuava ali, montando o seu robô. Era um robô, Lego, e ele tinha acabado de montar também, o Titanic. Triste como ele estava, mas ele sempre montava e brincava com muita dedicação. Afinal, ele era um menino muito inteligente e montava Lego de uma forma muito especial. E enquanto eu não tenho sonho, eu vou estar aqui com meus brinquedos. João Guilherme montava seus brinquedos, mas ele queria mesmo era sonhar. Estava chegando a noite, era hora de dormir, mais uma vez. Será que João Guilherme, nessa noite, teria algum sonho? João Guilherme, João Guilherme, meu, eu tô cansado. Vou tirar um sono aqui, meu, vou dormir lá na minha cubinha. E tu vai dormir também, aí amanhã a gente conversa, tá legal? Estava na hora de dormir, João Guilherme ia lá dormir. E mais uma vez, tentar sonhar. João Guilherme estava se preparando para dormir. Será que ele teria um sonho especial? João Guilherme, João Guilherme, meu irmão, boa noite pra você. Eu espero que você tenha um sonho, meu. Espero que você sonhe aí, um sonho muito especial, tá legal? Mas não fique triste, não. E se você não sonhar, meu irmão, amanhã a gente vai brincar o dia todinho, tá legal? Tá bom. João Guilherme estava preparado para dormir. Era fechar os olhos, se organizar e... Boa noite, João Guilherme! Já era de manhã. Chico estava ali, esperando João Guilherme acordar. Nossa, meu, será que João Guilherme sonhou, meu? Será que João Guilherme sonhou? Ele estava triste ontem, meu. Diz que queria sonhar, porque nunca tinha sonhado. Eu, amigo, já tive muitos sonhos. Eu já sonhei que era rico. Já sonhei que tinha ganho muitos brinquedos. Mesmo eu também sonhei que tinha ganho uma viagem para Miami, nos Estados Unidos. Eu sonhei até que tinha ido para a Disney, meu. E conheci o Mickey. Chico tinha muitos sonhos, mas João Guilherme nunca teve um sonho. Resta saber, será que João Guilherme teve um sonho naquela noite? Meu irmão, eu também quero saber. Eu também quero saber. Enfim, João Guilherme tinha acordado. Estava chegando para conversar com Chico. E aí, João Guilherme, bom dia, meu. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. Meu irmão, que bom dia legal. Você está aí, acordou, né? Meu irmão, João Guilherme, tu conseguiu sonhar? Ah, perdi, não consigo sonhar. Meu irmão, vai perto, porque será que tu não consegue sonhar? Tem alguma coisa errada com tu. Tem alguma coisa errada com tu. Porque todo mundo sonha. Todo mundo sonha, menos tu. Mas tu vai sonhar, meu irmão, tu vai sonhar. João Guilherme estava ali. Lá passou. Amiguinhos, desculpa aí. O cachorrinho passou ali. Você viu, João Guilherme? Sim. Vamos continuar, amiguinhos. Vamos. João Guilherme, então, teve uma ideia. Passavam-se os dias e ele não conseguia sonhar. João Guilherme, João Guilherme. Meu irmão, eu acho que já... Eu sei o que é que tu tem que fazer para tu sonhar, meu. Tu tem que ir dormir pensando em alguma coisa aí. Quando tu for dormir, aí tu fica pensando em... Aí tu vai sonhar. João Guilherme, então, pensou uma outra coisa. Ele ia pedir a Deus. Ia pedir a Jesus Cristo que concedesse um sonho a ele. Nossa, João Guilherme. O que é que tu vai fazer? Pedir a Deus que me dê um sonho. Tu vai pedir a Deus que te dê um sonho? Sim. Irmão, se tu pedir a Deus, Deus concede todos os nossos desejos que a gente pedir. No fundo do coração, meu. Então tu vai conseguir dessa vez. Porque tu nunca pediu a Deus. Não é verdade? João Guilherme, então, agora antes de dormir, ia fazer uma oração e pedir a Jesus que desse um sonho especial para ele. Nossa, João Guilherme, faça isso, meu. Faça isso que tu vai ter um sonho. Tá legal? Então, João Guilherme, vamos brincar. Vamos. E depois de brincar várias horas, João Guilherme, então, já estava cansado. E era hora de dormir. João Guilherme, João Guilherme. Irmão, tu vai lá dormir, tá legal? E eu também vou dormir. Aí amanhã tu me conta, meu, se tu conseguiu sonhar. Tá legal? Tchau. Vai lá dormir, vai. Yeah. Naquele dia era um dia especial. João Guilherme aprendeu a rezar. Ele, então, ia pedir a Jesus que concedesse a ele um desejo. O primeiro sonho. O primeiro sonho e uma ótima noite de sonho. Jesus, isso me aconteceu. É dar um sonho e uma boa noite de sonho. Nossa, João Guilherme, meu. Eu acho que dessa vez vai. Acho que dessa vez vai, meu. Boa noite aí. Tá legal? Boa noite. João Guilherme, então, ia dormir. Será que João Guilherme ia realizar o seu desejo de ter um sonho? Nossa, meu. Se depender de mim, ele vai ter um sonho muito especial, meu. Tchau, João Guilherme. Então, você quer ser curado? Então, vamos. Levante-se. Pegue a sua maca. E ande. Quem? Está na hora de você andar. Como ele disse. João Guilherme vinha pulando, feliz da vida. Afinal, ele teve o seu primeiro sonho. João Guilherme, meu. Tu teve um sonho, meu. Sim. O que é que tu sonhou, meu? Eu sonhei com que o Jesus faz um homem paralítico mudar. Meu irmão, então, quer dizer que tu sonhou com o milagre de Jesus Cristo, meu? Sim. Nossa, João Guilherme. Mas eu sabia, meu, que o teu primeiro sonho ia ser especial. João Guilherme, então, teve a realização do seu primeiro sonho. Sonhou com Jesus e não poderia ter um sonho melhor. E mais especial, sonhou que Jesus Cristo tinha feito um homem paralítico andar. Nossa, João Guilherme. E esse foi nosso vídeo de hoje, meu. Eu espero que os amigos tenham gostado. E... Os amigos, esse foi nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, que é que eles falaram, João Guilherme? Sim, se inscreve no canal. Olha aqui, meus e-mail. Os amigos, que é o nosso vídeo? Tchau! Tchau! Tchau!